Que eles vão buscar invadir Taiwan ainda num futuro não muito distante, eu li uma análise ontem, literalmente falando, ao redor de 2035, 2040, que é quando o Xi Jinping já vai estar numa certa idade que ele quer deixar um legado, assim como o Putin. Eu não sei se minha pergunta faz sentido, mas a China invadir Taiwan, comparado com a Rússia invadir a Ucrânia, que comparação a gente pode fazer disso? É a mesma coisa? É pior? É melhor? Não. Qual o impacto disso? É muito mais complicado militarmente, porque são 160 quilômetros de mar que você tem que levar tropas para desembarcar. E uma coisa é a economia da Rússia ser cancelada da economia mundial. Para as pessoas terem uma ideia, a economia russa é mais ou menos do tamanho da economia brasileira e uma participação na economia mundial muito pequena. É mais que 10 vezes, é 12 vezes menor que a da Rússia, a da China. A China não, a China tem um peso muito grande na economia mundial. Então, se algo parecido acontecesse, desculpa, quando isso acontecer, vai ter um impacto na economia mundial muito maior do que nós estamos sentindo hoje, mas muito maior. Por quê? Porque a economia chinesa está interligada. Na verdade, ninguém quer isso. Ninguém quer. Ninguém quer. Só que está começando, e aí, para mim, quando perguntam, mas como você vai mensurar isso? Tem um dado, o que os economistas chamam de decoupling, que é o desacoplar. Ou seja, a economia chinesa está interligada na economia mundial. Principalmente com a economia americana. Agora, se essas duas economias começarem a não estar mais tão interligadas, você pode ter um evento como esse. Ou seja, os chineses podem invadir e falar, você vai fazer o quê? Vai parar de comprar meus produtos? Eu não dependo mais de vocês. Mas você acha que é um movimento que já começou? Já. É? Já. A China está muito mais preparada para uma situação como essa, no sentido de reserva, como o Gunther falou, é o país que mais tem reservas em moeda internacional no mundo. 3 trilhões de dólares. Para você ter uma ideia em valor, o Brasil deve ter o quê? 200 bilhões? Não, o Brasil está com 300... 340. 340 bilhões. Israel tem 186 bilhões de dólares de reserva. E a China tem? De reserva. 3 trilhões. Isso significa que ele está sentado em cima desse dinheiro, se precisar. Aí que está o problema da China. O que eles aprenderam agora com essa crise? Esse dinheiro está em dólar. A Rússia também tinha. Um pouco mais de 600 bilhões de dólares. Só que o problema está em dólar. O que os americanos fizeram? Cortaram. Você não tem mais acesso a isso. Mas aí que está uma das questões. Por exemplo, a Rússia, para você poder transferir dinheiro, você precisa usar o código SWIFT. Isso é americano. Eles tiraram a Rússia do SWIFT. A Rússia tem um SWIFT paralelo. SWIFT chinês. Que esqueci o nome. E aí a China pode muito bem transferir dinheiro para vários países do mundo, para vários bancos do mundo, sem usar o SWIFT. Ou seja, sem passar por um sistema. Só que qual é o problema? Eu pergunto sempre em sala. Você chega aqui em Guarulhos, pega um táxi, pega o Yuan, que é a moeda chinesa, me leva para o centro da cidade. Qual vai ser a resposta dos taxistas? Não aceito. Banco imobiliário? É, nunca vi essa. Agora, pega uma nota de 100 dólares e mostra para o taxista. Então, esse é um dos... Isso na maior parte do mundo, né? Na maior parte do mundo. Todo mundo, no mundo inteiro, sabe que é um dólar. Porque virou a moeda de reserva. Exato. Eu posso não ter ouro, mas se eu tiver dólar, é reserva internacional. É como se eu tivesse ouro. Então, o mundo ficou viciado em dólar. Existem três vezes mais dólares circulando no mundo, se eu não me engano, nesse número, do que na economia americana. Caramba. Dólar. Sabe? Papel, moeda mesmo. Existe três vezes mais. Por quê? Porque desde 1945, o mundo ficou viciado em dólar, porque precisava... Era o chamado lastro ouro. Para uma moeda ter valor, você precisava ter o equivalente de quantidade de papel moeda circulando em reserva de ouro. Se todo mundo quisesse pegar... É isso, né? Isso acabou... Aí, quando termina a Segunda Guerra Mundial, os americanos tinham 52% das reservas de ouro do mundo e 54% da produção industrial do mundo. E o resto do mundo estava destruído, principalmente Europa, Japão, tudo. Então, como é que eu vou manter a minha moeda estável se eu não tenho ouro? O mundo acumula dólar. É desse processo que o mundo está viciado em dólar. Quantos yuans estão circulando no mundo? Não chega a uma porcentagem ínfima disso. Mas qual é o plano da China em relação a isso? É tentar fazer os países próximos dela começarem a aceitar yuans. Aí que você fez aquela pergunta. O mundo caminha para uma separação? A China vai, depois do que ela aprendeu com o que aconteceu com o Putin, É, a Rússia foi um grande laboratório para a China, né? Que eles olharam e... Upa! Tem muita coisa que eu não imaginava que aconteceu ali e que, portanto, vamos desacelerar um pouquinho. Como tanto do ponto de vista econômico, comercial, financeiro e militar. E militar. Por quê? Qual foi a última vez que a China esteve em guerra? 1979 contra o Vietnã. E que eles dizem que ganharam, mas não ganharam. Eles não têm experiência... Eles não têm. Eles não têm experiência... Em guerra. Não, eles têm tecnologia, têm caça, têm porta-aviões, têm... Inteligência. Tem inteligência, tem satélite. Tem satélite. É, não se compara. Não se compara. E a Rússia tinha mais experiência do que a China. Claro. E mesmo assim, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Cadê a Força Aérea Russo? É. Então, o que eles viram? Caramba, se a Rússia tinha mais experiência, deu ruim? Se a pessoa você produz um vídeo, solta esse vídeo no YouTube, depois de três anos você percebe que esse vídeo está te rendendo 80 mil reais por mês, um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo um vídeo sem aparecer, você pode faturar aí 2 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês.